Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado e o último desta sequência de programas feito aqui na Cutelaria da Ávila com meu amigo Márcio da Ávila mostrando para vocês o resultado final de tudo que a gente acompanhou nesses outros três programas que a gente já viu então o resultado final das facas Márcio é o que eu quero te perguntar agora aqui estamos vendo as facas prontas e daqui elas vão para onde meu amigo velho? todas as peças que são finalizadas vão para a nossa loja loja La Estância em Porto Alegre na Avenida Juga Batista número 4705 na qual o Cristiano meu irmão, que já comentei no início das reportagens responsável pelo comercial vai dar o destino lá no nosso cliente de lojista nosso cliente atacado para que chegue ao nosso cliente final da mesma forma que nós temos nossa loja virtual onde procura por no www.facasdávila.com.br onde o nosso cliente pode acessar pode enxergar, ali visualizar todas as peças pode parcelar no cartão dentro do nosso estado mandamos para qualquer lugar dentro do estado sem custo de frete e para o Brasil inteiro estamos mandando facas inclusive para o Uruguai, para a Argentina Marcio, e o cara que quiser revender as tuas facas que tem uma loja de piloto, uma loja de artigos gaúchos entra no site, fala contigo ou tu tem um telefone próprio para isso? entra em contato com o comercial que está no nosso site onde o Cristiano meu irmão vai atendê-lo com muita prontidão meus amigos da TV Lagoa eu tenho uma fissura por facas e uma coisa que é boa lembrar Marcio que a gente não falou ainda é que essa tua faca tem uma pequena garantia, né? de quanto tempo? pelo resto da minha vida garantia vitalícia, gente isso aqui não termina nunca e eu tenho uma particularidade assim de um gosto especial aqui depois o Kevin vai mostrar para a gente que são as facas que tu fez para os heróis farroupilhas foi uma série especial que saiu isso aqui? foi uma encomenda para ti? foi um lançamento? uma ideia tua? ou de quem meu amigo? Marco, todas as peças que são que são confeccionadas na nossa empresa brotam aqui dentro da cotelaria portanto, nós nos engajamos em produzir facas que venham atender e venham estar no sonho e no gosto do gaúcho essa coleção, ela ressuscita dez heróis como Davi Canabarro, Nofre Pires Giuseppe Garibaldi, Anitta Garibaldi Bento Gonçalves, que é uma faca em aço damasco e que está caindo no agrado da gauchada Mabarro tu fala para nós o que é o aço damasco, Marcio que eu tenho uma curiosidade o aço damasco é uma liga de dois tipos de aço que não existe hoje no mercado para comprar esse aço pronto o coteleiro tem que fazer esse aço então o sujeito tem que ser meio bruxo tem que entender de metalúrgica tem que entender de química para poder confeccionar um material no seu final traz uma qualidade de fio quase que 20 vezes mais que uma faca convencional essa faca facilita, vai dar um programa especial dela, hein Marcio? olha que tal, estamos aí pessoal, eu só tenho a agradecer esse cara maravilhoso que é o Marcio Dávila agradecer a Cotelaria Dávila todos os seus funcionários que nos receberam muito bem a TV Lagoa e esse programa que foi feito em quatro partes que eu sei que vocês curtiram bastante e aqui encerra de maneira maravilhosa mostrando o trabalho final e deixando um abraço apertado a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser